Nesse vídeo eu quero te mostrar 7 razões pelo qual tu deves editar as tuas fotografias. Bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui tu vais encontrar muito conteúdo para te ajudar a editar muito mais rápido, sem esquecer da qualidade e da identidade na edição, tá? Então ó, hoje nós vamos falar aqui sobre 7 razões pelo qual tu deves editar as tuas fotografias. Então se tu já conheces o canal, se tu já sabes que o conteúdo vai ser bom, já deixa o like aqui, faz a tua inscrição no canal. Agora, se tu ainda não me conheces, relaxa, deixa para dar o like lá no final do vídeo, quando tiver algum tipo de informação que agregue alguma coisa para ti, combinado? Ó, e se tu gostas de conteúdo relacionado com esse tema, deixa aqui nos comentários, isso é muito importante para eu poder criar mais conteúdos aí semelhantes a esse, tá bom? Então posso contar contigo, deixa o comentário, deixa o like e vamos lá para a nossa primeira razão. Não existe fotografia sem edição. Fotografia está aqui, edição está aqui, as duas coisas juntas são o que vão fazer que tu tenhas um bom resultado lá no final. Ah Sérgio, mas é que eu achei que um dia que eu me tornasse assim, que eu fosse muito experiente, muito bom fotógrafo, que eu não precisava mais da edição. Errado, não é assim que funciona. Ah Sérgio, mas eu achei que se um dia tivesse uma câmera, a melhor câmera do mercado, que eu também não ia precisar mais de edição, porque a foto sai pronta da câmera. Pensa comigo, se fosse assim, tu achas que o cinema, que tem materiais, câmaras, que custam muito, muito, muito dinheiro, tu achas que se fosse assim, eles mesmos precisavam de fazer edição? Não, não é por ter um material melhor ou pior que tu podes descartar a edição, ela é sim necessária. Olha esse exemplo aqui que eu vou colocar, por exemplo, de uma imagem de cinema, antes e depois da edição. E isso é uma coisa que não é só de hoje do digital, isso é uma coisa que já vem lá do tempo que se fotografava em negativo. A edição era feita de outra forma, de uma forma completamente diferente, mas ela já existia, tá? Então não te esqueças disso, não existe foto sem edição. Segunda razão, a edição vai trazer uma identidade para o teu trabalho. Sérgio, o que é uma identidade? Olha só, quando eu penso em edição de imagem, eu posso fazer uma edição de imagem tipo isso aqui, antes e depois da edição, ok? Só que uma coisa é nós pensarmos disso em uma fotografia. Então se eu tenho uma foto só, eu posso pensar na edição daquela foto. Só que ela tem um poder que vai além disso, ela pode trazer a característica de cor para o teu trabalho como um todo. E isso faz o quê? Com que tu cries a tua própria identidade e com que as pessoas comecem a reconhecer a fotografia porque ela tem uma determinada característica de cor. E olha só esses antes e depois separados, só que repara que quando eu faço as fotografias antes da edição, elas são fotografias com lentes diferentes, câmaras diferentes, fotografias em ambientes diferentes e obviamente que são fotos que vão ficar com tons diferentes. Só que olha o que a edição pode fazer por nós. Ela pode pegar nessas fotografias e deixar todas elas com a mesma característica. Agora, imagina isso não só num trabalho, mas em todos os teus trabalhos ter sempre essa mesma característica. Isso é identidade e isso a edição pode fazer por ti. A razão número 3 é que a edição, ela é um filtro. Sérgio, como assim? Muitas vezes que nós vamos fotografar e nem todas as fotos que nós fazemos, por muito, hoje eu tenho 13 anos de fotografia, a maior parte das fotos que eu faço não ficam boas. É normal, ok? Ou seja, a edição é um filtro que vai fazer com que tu pegues em todas aquelas tuas fotografias e que tu separes aquilo que é bom, aquilo que é mais ou menos e aquilo que é mau e que tu possas valorizar aquelas fotografias que realmente vão fazer o teu trabalho valer mais, tá? Então a edição, sim, ela é um grande filtro para tu conseguires valorizar e mostrar só o melhor do teu trabalho. E a razão número 4, ela tem a ver com isso aqui. Fotos bem editadas, elas vendem mais. Presta atenção nessas fotografias aqui. Agora, olha essas fotografias aqui. Estás a ver? Elas são as mesmas fotos, só que uma fotografia é antes e a outra foto são depois da edição. E a pergunta que eu faço para ti é o quê? Qual tu pagarias mais? Por essas ou por essas aqui? Eu acredito que essa é uma resposta meio óbvia. Obviamente que a fotografia editada, ela é muito mais valorizada. Então se tu não estás a editar as tuas fotografias, provavelmente tu estás a perder uma oportunidade de cobrar mais pelo teu trabalho. Porque ele vai ser um trabalho, obviamente, que vai ter muito mais impacto e vai ter um diferencial competitivo em relação às pessoas que não editam ou pelo menos que não valorizam tanto a edição. A razão número 5 é para aquelas pessoas que vendem sessões fotográficas. Eu, por exemplo, vendo sessões fotográficas em que eu vendo completo, o pacote completo, um conjunto de fotografias e em outros casos eu vendo fotos individuais. Ou seja, tem um valor por foto e a pessoa vai lá e compra. Só que tem um paradoxo que muitas pessoas acham que quanto mais fotos eu entregar para o meu cliente, mesmo que elas não tenham editadas, mas se eu mostrar muitas fotos, a tendência é que ele compre mais fotos. E não é bem assim que funciona. Muitas vezes, o que é que nós precisamos? Nós precisamos pegar em todas aquelas fotografias, escolher as melhores fotografias e editar essas fotografias antes de mostrar ao meu cliente. Porquê? Porque quando eu faço isso, a perceção de valor do meu cliente vai ser muito maior e presta atenção, a chance de tu vender as fotografias extras, ela aumenta muito. Sérgio, como assim? Se eu entregar 100 fotos ou se eu entregar 50, se eu entregar 100, eu vou vender mais fotos do que se eu entregar 50. Nem sempre é assim. Porquê? Muitas vezes, quando a pessoa só tem 50 fotos, mas ela gosta de todas, a chance é muito mais alta dela dizer assim, ah, eu não vou estar a escolher porque eu gosto de todas, então eu não vou estar a escolher. Levo todas essas fotografias e tu vais vender mais por causa disso. Enquanto quando são 100 fotografias, ela tem que escolher 5, 10, 20 fotografias, é uma coisa muito trabalhosa, é difícil e se as fotos estão sem edição, elas não vão ter tanto impacto e muitas vezes a pessoa cai naquela erro de, ah, eu não sei qual é que eu escolho, eu fico confusa e sabes o que é que confusão faz no teu cliente? Gera paralisia. Paralisia no sentido da pessoa não saber o que fazer e simplesmente deixar para lá a escolha das fotos e muitas vezes deixar ali 1, 2 meses para escolher todas as fotografias. E aí quando chega na hora de comprar, de pagar, ela já se desconectou totalmente daquele trabalho e muitas vezes ela opta por comprar só aquelas fotos que ela tinha contratado inicialmente. E aí a tua venda extra cai. Faz sentido para ti? A razão número 6 tem a ver com o potencial da tua fotografia. Porquê? Se tu estás a pensar na tua fotografia sem a edição, tu estás a perder potencial. Porque olha só, olha o exemplo dessa foto aqui. Eu gosto dessa foto, sim. Essa é uma foto interessante, sim. Essa é uma foto que ia chamar a atenção na minha rede social, sim. Só que compara com essa fotografia aqui. Então se tu estás a pensar na fotografia pronta antes da edição, provavelmente tu estás a limitar o resultado final que tu poderias ter. Pensa numa coisa, fotografar pensando na edição vai fazer o teu trabalho ir para o próximo nível. E a razão número 7 é que hoje em dia é muito mais fácil eu ter uma edição rápida e uma edição com muita qualidade e identidade. E ó, eu sou do tempo, quando eu comecei na fotografia, meu Deus, eu falei, eu sou do tempo, parece que sou muito velho agora. Mas não importa. Quando eu comecei na fotografia, para nós termos um programa de edição, nós tínhamos que comprar a licença, por exemplo, do Photoshop. E era bem caro. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Nós podemos fazer uma assinatura, por exemplo, do Lightroom e pagar enquanto nós usamos. E está tudo bem. E o valor é muito mais reduzido. E além disso, as ferramentas que existem hoje em dia, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial no Lightroom, elas permitem-nos ter uma edição muito mais rápida e uma edição com muita mais qualidade, assim, num estalar de dedos, tá? Então uma coisa que antes eu demorava uma hora para fazer, hoje muitas vezes nós fazemos em pouquíssimos segundos utilizando o melhor das novas ferramentas. Então essas são as sete razões pelo qual eu acredito que tu devas começar hoje mesmo a editar as tuas fotografias. E se tu gostaste desse vídeo aqui, deixa um comentário aqui, deixa o like se tu não tinhas dado lá no início do nosso vídeo, deixa o like, deixa um comentário para eu poder produzir mais conteúdos como esse. Vemo-nos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.